Cá estamos, na Finlândia, com neve lá fora. Boa noite, Matosinhos. Não está. Está muita neve lá fora. Não está com a lua na praia. Olha os aviões lá atrás. Não estou a ver aviões nenhum. Não está a novar. Está a novar. Está a novar. Ora bem. Então nós viemos à Finlândia a fazer o quê? Diz que eu vim defender o meu doutoramento. Diz que a doutora Cristina Gaspar. É umas formalidades. Eu depois explico no live como é que isto funciona. Como é que o sistema todo funciona. Porque é diferente de Portugal. Queres fazer a tour do AirBnB então? Estávamos a falar que é comum. Isto é o sofá. É giro. Porque faz-nos sentir em casa. Porque a gente tem exatamente o mesmo modelo de sofá. Só que está todo arranhado pela xinxin. Portanto este... Não é bem o que nós temos, mas é parecido. Mas este é muito fixe. Depois ali... É uma casa tipicamente finlandesa. Tens ali a zona da cama. Que tem a... Está por fazer, mas não interessa. Toda a gente tem acabado de fazer. Não é perigo. Não é perigo. Então isto é literalmente um cubo. E a malta mete a cama e depois tem isto para fechar. Para ter mais privacidade. Entrada. Que costuma ter duas portas. Tem todo um armário. Costuma ter aqui uma segunda porta para fazer isolamento. E pronto. E pronto. Este ainda está... Temos acabamentos por acabar. Temos a casa de banho. Que a casa de banho é uma coisa gira. Tem sanita como todo o sítio. Ok? Mas é uma coisa engraçada. Porque... Há luz. Porque a gente toma banho e vai diretamente para o hall. É super mega eficiente. E este chão aqui... É aquecido. É aquecido. Sabe tão bem. Sabe quentinho. É tão bom. Pronto. Isto é a casa de banho. E a cozinha. E depois a cozinha. Que também tem aqui uma porta com divisão. Legal. Esta é pequenita, mas é ajeitosa. E tem uma cena fantástica. A gente lava a louça aqui. E põe-as correr aqui. Eu adoro isto. E pinga diretamente para o laboratório. Exato. Isto é super mega eficiente. E agora de Portugal não temos nada disto. Não. E é assim. Isto também fecha. Também pode dividir aqui a cena. Pronto. Mas vamos falar de coisas sérias além da neve. Ainda vai lá fora. Ainda vai lá fora. O que é que vais falar? As pessoas estão a pensar o que é aquilo ali. Aquilo é um porta-belas. Com os buraquinhos. E pronto. É assim. É assim que é assim. Como diz que foi a minha defesa de doutoramento. Eu recebi algumas prendas. E o pessoal. O que é que oferece à Cristina? Oferece cerveja. Obviamente. Que podem ver para o saquinho. Gestalt, IPAs. Sim, deste lado são vinhos. Tem Toriga Nacional. Hum. Mas pronto. Enfim. Então que cervejas é que tu recebeste Cristina? Ora bem. Eu vou-me sentar aqui porque vê-se melhor com contraste a hoje. Uma. Mushroom Picking Ass Kicking Matsutake Ale. Harvest 2017. Ah tu. Ok. Olha é do The Flying Dutchman. A gente já bebeu disto. Desta brewery. Mas são finlandeses. Chama-se The Flying Dutchman. Sim. É de Vanta. É da zona do aeroporto. Depois. Esta. Gosto. You're awesome. Have a beer. Espera. Muito obrigada. Ah já está focado. Human Love 3. The Monster Beneath Our Bed. Imperial American Dark Ale. Gosto. By Humalove. Também vou gostar disto. Como é que é Imperial Ale ao mesmo tempo? Isto é espetacular. Isto deve ser uma cena. Para ser Imperial tinha de ser Stout. Olha esta tem validade até 2028. Just so you know. E pronto. Classics. Não é? Cocoa Psycho. Da BrewDog. Ontem fomos a BrewDog. Claro que tínhamos ir a BrewDog. Não gravámos nenhum vídeo por acaso. Não. Aquilo estava uma confusão. E ontem foi um dia horroroso para mim. É o pior dia da minha vida. Eu depois te explico na live. Não vale a pena senão isto fica 3 horas. Só queria dizer que a cena da BrewDog não é tão grande quanto eu estava à espera de Helsinki. Tem para o outro lado. Aquilo dá a volta. Eu é que não vi divisões extra. Nós entramos e tem um bar de frente. E nós fomos para a zona da esquerda. E tem uma zona da direita. E depois tem uma zona atrás. Sim. Não é muito maior que aquilo. Não é nada de transcendente. Mas também tens que ver. O que é isso? Em consideração ao mercado de Helsinki que são 5 milhões de habitantes. Parece um monstro. Sim. É uma... Um troll. É... Troll das cavernas. Vai isso. Cerveja do troll das cavernas colandeses. Olha, lembra-me aquele livro do Troll. Filandês. Óbvio, do meu game. Ah, e o Troll, tá? Ya, o Troll filandês. Que era um freakshow. Pronto, a gente já bebeu desta... Freakshow não é um ciudadano. Desta brewery. Poi halá. Que eu acho que é estoniana. Sim. Esta é uma porter. Esta é uma porter. Sim. Mas esta é... Exato. Ela é da Estónia. Olha a merda. Tem leite. Lactose. Tem. Eu esta não posso beber. Vou até beber eu. E... Olha. Tem... A rich porter with smooth honey notes enjoy on its own or as a dessert at the end of a decadent meal. E... Como é que o Marco não fez bem a pesquisa? Bem. Enfim. Mais. Ainda tem outra. Questão um pack de seis. E... Couturso. Imperial Stout. Gosto. Finlandesa. Barrel Aged. Gosto. Também já bebemos desta marca. Da Hissi. Ai é vegan. É vegan. Very nice. E este sinalzinho aqui. O panty. Quer dizer que a gente... A pessoa que pagou o preço da cerveja. Pagou mais 10 centimos pela cerveja. E quando devolvemos a garrafa. Temos estes 10 centimos de volta. Chegar ricos com o panty das cervejas. Incentivar a reciclagem. A reutilização. Porque estas garrafas depois são recicladas. Ai. Recicladas. E pronto. Isto foi o primeiro pack. E depois outros amigos independentemente decidiram. Ah vamos dar uma prendada de Cristina. O que é que vamos dar? Dão-nos um pack de viagem. É para a Cristina viajar certamente. Isto não é oferta. É só o que está cá dentro. Isto é para devolver. É um pack de pique-nique. Por acaso é muito gira. Bastante destas malas. São muito giras. E então eu comece e eu assim. Ah. Vamos lá. Cerveja. Ora bem. Temos uma perla. Que é uma tuma olut. Ou seja, uma cerveja preta. Parece checa. Estou para a cama. Ah é a polaca. Iiii merda. Outra vez. Os polacos não sabem fazer cerveja. Eles só sabem fazer vodka. Se calhar esta é boa. Ainda estou esquecendo de mostrar a que pagaste 3 vezes. Já vai. Este é o topo. É a ultima. Pronto. Um clássico que eles sabem que eu adoro. Pancaciac. E o outro clássico é de Elvis Juice. Também deve estar aí. Brewdog Jack Hammer. Jack Hammer. Também é um clássico. Claro. Não. Ele se conhece bem. Elvis Juice. Elvis Juice. Claro que está cá. Dead Pony. Dead Pony. É um clássico. Bacana. Tem a t-shirt. Malm Gord. Gordo. É sueco. Belga. Belga. Então deve ser uma cerveja do título belga. Sim. Mas sueca. Espera. Sueca ou sueca ou falante. Sueca ou falante. Na Finlândia tem mania de dizer sueca ou falante porque eles têm duas línguas oficiais. Uma finlandesa tem sueco. Então nós chamamos estas pessoas sueco ou falantes. São 5% da população da Finlândia. Olha vai bem com queijo, stews e viados. Viados? Viados. Vai bem com viados. E pronto. Foi só isso. Acabou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Portanto agora tenho 12 garrafas para levar. E eu para aqui já tinha excesso de peso. Portanto para lá vou ter excesso de peso outra vez. Mas para cá trouxeste quatro garrafas de vinho. Sim. E vou levar 12 garrafas de cerveja. Mas vinho é um litro e meio. Quais um litro e meio? O vinho é 35? É? Sim. Quais ter que veras-me ver aqui. Hã? Não. Vamos buscar a outra que a gente comprou no supermercado. Hã? Não. Vamos buscar a outra que a gente comprou no supermercado. Hã? Vamos te gira. E até andámos a escolher porque tinha a tampa verde, cor-de-rosa e amarela. Claro que cor-de-rosa eu não ia trazer. O verde estava um bocadinho farta de ver verde. E então ficou amarelo. E a senhora passou isto três vezes e eu só paguei uma. Eu só paguei uma. Eu paguei três. Eu só trouxe uma. Eu só trouxe uma. Abre a brew. Drink the brew. Olha! Confere! Eu fui ao amarelo. Andei aqui à procura da cor ideal. Pronto. E é isso. Prontos. E é esta quantidade de cerveja que a gente veio... Que eu vou enfiar na mala. Só que vem... Não podemos vir à Finlândia. Vem-se de peso. Enfim. E agora? Eu ainda quero levar pão. Porque eu levo pão daqui. Aquele pão que está ali em cima da mesa. Queres que eu filme? O Ruiz Palate. É um pão de centeio. É este? Sim, por exemplo. Segurei. É um pão preto. Que vocês estão a ver aqui. Quem gosta de pão, esta terra é fantástica para o pão. E eu sentei e cheira assim... Azedo como um bocadinho pão alenjano. Antigamente. Super bom. Pronto. É isso. Ah, e chá. Vou levar chá porque eu sou a mulher do chá. Com certeza. E é só... Isto não é books and beers. Isto é tea and beers. Exato. Ou books are tea. Não. Espera. Eu tenho um livro. Onde é que está? Está lá em cima. Eu trouxe um livro. Vim a ler no avião. Olha, parou de nevar. Como está a neve. Estou a ler este que é o Crimes. Do Fernidan von Schirrache. Schirrache. São onze histórias de homicídios, voluntários ou involuntários, não propriamente premeditados. E são homicídios que é um bocado difícil de definir se a pessoa é inocente ou não. Do homicídio. Do homicídio. Do homicídio. Há situações em que levam a pessoa a um extremo que, pá, inevitavelmente não tem mais nada para fazer. Tem que matar a outra pessoa. É assim. E está muito giro porque isto é baseado nos relatos de um advogado mesmo. E então são histórias verdadeiras. E são espetaculares. Estou a ler e estou a gostar muito este senhor. E nunca tinha lido o senhor Ferdinand. Só conheço Ferdinand da banda. Não tem nada a ver. E dizem que é muito giro por acaso. E estou a gostar. Sim. Ok. É isso. É o que eu estou a ler. E eu estou a acabar isto. Vou gostar de ver esta cigareta do Jorge Orwell. Que foi interessante. Não foi o que eu estava a esperar originalmente. Mas foi interessante. Uma boa análise de problemáticas existenciais da época. Um bocado de quando o senhor estava vivo. Acho que fui aos cómics. E agora estou a pegar nisto. Comecei no voo para cá. E agora vou levar no voo para lá. Mais um bocadinho. Ainda só vou para aí na página 60 e tal. Por aí. E pronto. E é isso. É isto que a gente usa nos aviões. Pronto. E parou de nevar. Mas diz que está neve até ao joelho lá fora. O que é verdade. E eu ainda fico cá mais uns dias. A cortar este cenário fantástico cheio de neve. E é assim. Sem contraste. Gosto muito. Bufs em beres. Na Pilândia, sim. Ficou muito de bir desta vez. Pois pode. Vamos ver o que é que vamos fazer aí. Não vamos meter na mala. Tchau. Tchau.